E aí galera, beleza? Estamos aqui para começar a nossa campanha co-op com o Zang Yo yo, seja bem-vindos a mais uma parte da campanha co-op com o Rona Então na última parte nós pegamos aqui Praga Skaven, né? E do seu lado, o que a gente tinha feito? Eu não me lembro, a gente fez uma missão de busca, né? Que a gente quase apanhou É, bota Tá, o Albrick, eu vou deixar aquele Magrita Que o Albrick, assim que ele recuperar o exército, ele vai descer lá para os seguidores de Nagash Para salvar as cruzadas Ó, eu quero esses grifos Respeitar meu grifo que é só nosso Quero ele Ué, parece o recrutamento global aqui, mas demora 4 turnos, ué? Não dá, não É, não sei, acho que vale mais a pena você recrutar global do que eu voltar para a Bordelua Eu tinha deixado um cara lá recrutando pra mim, mas... Não Ah, é verdade O que que eu perdi? Eu tinha dois de cada Dois aqui, quatro desse Dois arqueiros Ué, o que que eu perdi se eu tinha dois de cada? Enfim, sei lá Ah, vamos pegar aqui Deixa eu ver Um balista? Ó, bom contra portões, antigrandes, não Os cavalos do Menestres também não Acho que vou deixar recrutando mais um cavaleiro do reino Mais dois Aí depois eu troco esse cavaleiro errante aqui Se bem que os errantes são anti-infantaria Então só um só Próximo turno o cara já recrutou a minha infantaria Que eu perdi E depois eu vou lá entregar Tá, o Felipe aqui Deixa eu ver que eu vou pegar pra fechar esse exército Falta martilharia aqui Ah, primeiro tem que mudar aqui o nome desse paladino Vai ser o... Andri Coração de Leão Que na história que eu postei lá o vídeo separado A galera já sabe a história dele, né Então eu não preciso explicar aqui É... Só vou explicar os objetivos quando eu vou fazer eles Onde que eu posso ir com a tartilharia aqui? Ixi, longe pra caramba Bom, vamos vir até... Bordelô então Pra ir com a tartilharia Por enquanto o Norsk não vai atacar a gente Então tá de boa Ah, eu vou também entregar a minha província aqui Das montanhas cinzentas pra Caracifilin Deixa aí eles terem um presentinho aí Caracifilin Grungzig? As duas províncias Grungzint Duas cidades ali Grungzint e a outra Mas por quê? Pra eles terem a província inteira Uma cidade só eles não vão fazer nada Ah, mas o propósito é esse Pra eles não fazerem O Poço da Perga Negra Pronto Acho que foi as duas Aí Atafada Feiticeira Fica lá encurrando aí um pouquinho Vai pensar na vida E ela vai voando ainda Agora que eu percebi É, ela é tipo o Jim Graver Ela vai flutuando Eu falei Tá melhor essa plantação Que aumenta a renda Acho que é só isso Ah, dá pra construir esse negócio Ah, não, tá construído Que herói no segundo Não, de boa Cavaleiro Verde continua bugado Pra minha tristeza Já falei que o pessoal do Moj Eles não me deram nenhum retorno Ah, você ainda espera algum Mandei lá no Discord deles ainda Tá aguardando Quantas províncias você tem? Putz, faz pergunta difícil Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Sacanagem, vai rebelar uma província Vou ter que tirar a renda Tá me Tá joando comigo Se a galera estiver ouvindo Barulho de fundo aí Porque tá chovendo mundo aqui Do nada Deixa eu ver se consigo Trazer aqui perto Pior que ele não entra na província Ah, deixa eu rebelar Qual província vai rebelar? A de... Viescelande Ah, tem um exército ali do lado Tem uma rebelião lá em Tipohoff Que nasceu Hum, é Falar iminente, né Tá, o que eu ia fazer com essas encantarias mesmo? De outdorf Ah, tá, vai recrutar a cavalaria Mais duas pesadas e três de... O que você acha melhor? Semigrifo ou semigrifo com alabarda? Bom, os dois são bons, né Porque um é infantaria e o outro é antigreds, né Exato Acho que um de cada, só pra... Caso tenha algum monstro pra derrubar Beleza Próximo turno eu começo a recrutar a lança-granada Tem que parar Dá até pena do caminhão de lixo que tá passando aqui na rua Que você achou? Ah, é grandioso Calfranx vai a... O cavaleiro do império mesmo Fica impressionado como os cachorros odeiam o caminhão de lixo Porque tá chovendo horrores Aí vem o caminhão de lixo e eles tomam a chuva Tá nem aí É coisa que não dá pra entender É muita determinação pra uma coisa que eles nunca vão alcançar É Roger? Ah, não fugiu? Ah, também não vou botar Ah, rebelião nem precisa Rebelião é só dinheiro grátis E XP Mas eu tenho que retornar, sabe? Então caso o Korn esteja se perguntando eu vou colocar a história dele, mas... Tipo, eu não vou falar a história inteira, velho Perder uns 40 minutos só pra falar aquela história É, ele gosta de fazer histórias bem grandes É Não se preocupe, eu vou fazer um vídeo ali separado só pra deixar a história pra ti Ah, deixa eu colocar esse aqui de Imaculada Ele vai convertendo Tá quanto? Tá, 66 com o personagem Chegou no nível 3 algum vídeo? Ah, chegou Vai gastar tudo o dinheiro Ok, Imaculada 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 Uh 3K Rebelião, deixa aí Karl Franks Ah, o que que eu faço com ele? Investida devastadora Armadora Caça inimigo O que que ele tem de armadura? 110? Vou achar um maluco poderoso no corpo a corpo então Você tem muito dinheiro sobrando aí, muito dinheiro? 1.700 Ah, então deixa Não é que eu quero tentar melhorar a bordela no próximo turno, só que custa 6.480, vou ter 4.300 Se eu te enviar, você vai ficar com 6.000, vai faltar 400 É, entende no próximo turno que eu vou ganhar 9.000, aí eu te mando Ah, você consegue entrar em batalha, em batalha de história, pra me ajudar ou não? É, como reforço? É Não Não Eu acho que não, nunca testei É que ali perto da Migrat, aquela cidade lá no sul Eita caralho Thor, calma Agora eu ouvi esse Calma Thor, deixa eu gravar A minha próxima batalha é ali em Magrita Aham E você tem um exército do lado praticamente É que eu não consigo enxergar exatamente aonde É É Por isso que eu perguntei se você podia entrar na batalha Mas eu também nunca tentei Nunca tentei nem levar dois exércitos E esse é bem quebrado se desse Acho que não dá Deixa eu ver o que o meu chefe mandou aqui Ex-chefe né Fala o que? Que tá vado o caça droguinando? Hahaha Tá perguntando se eu vou ser caixa de poteiro É, tá louco? Eu não vou aqui nesse lugar não Só na China eu fui aqui, eu não vou não Rapaz Opa Quer terminar a gravação amanhã? Não, seguimos firme e forte aí Thor não ia fazer uma cara dessa comigo O pior que você me sabe Acho que ele me sacaneou, acho que foi uns dois dias atrás que tava gravando e caiu bem na hora que eu terminei uma batalha O pior é quando acaba quando tá renderizando o meu vídeo aqui, aí eu fico mais triste ainda Aí dá vontade de espancar um Pra renderizar que leva mais tempo, postar o vídeo é um 2 agora, agora renderizar, mesmo com o PC bom demora É que eu tenho um grupo de putaria no celular e eles ficam mandando só putaria Uh, isso vai doer, nossa O cara foi atravessar a rua correndo e o carro acertou Nossa, doeu em mim aqui esse Ah, ladrão sem sorte roubou o celular, ah, não doeu mais Fazer amizade com o meu nome Agora queria que o carro estivesse mais rápido Fazer amizade com os anões do deserto lá, porque eu vou precisar de ajuda pra derrubar aqueles rins da tumba Ah, uau, por que que você vai fazer isso com o meu vassalo? É, seu vassalo rico que te dá 52 de renda Então, acho que por ele ser meu vassalo ele não tá atacando os cara Tá, tá louco Ué, eu não permiti isso? É, meu vassalo é rebelde É, meu vassalo é rebelde Hum, peraí com isso aqui Eu vi essa história aqui de 2009 e 2010 Você já ganhou os 9 mil aí ou é só no seu turno? Já, já ganhei Então eu vou te pedir, deixa eu ver, 2 mil... 2.200 Pô, deixa eu juntar dinheiro pra comprar a cidade Tô tentando juntar pra melhorar a minha Muito obrigado Melhor a bordelou Aí, melhor a bordelou Aí eu vou ter todos os slots O bogo ia ficar louco Cadê o bordelou? Que vai liberar minhas catapultas de... de vaca O que você mandou? Nível 5 agora? É Por que o senhor é mais barato? Não sei Ah, eu tô com um decreto aqui que reduz 10% Deve ser isso Deve ser isso O custo Pô, eu queria tanto que Praga Esquerda ficasse rebelando Mas a ordem pública tá tão boa É, só tirar o exército Vou tirar o decreto aqui e vou mudar outra coisa Deixa eu ver Pega esse decreto que dá... Não, esse aqui que dá taxa de pesquisa Pronto Aí tira o exército Pega uma parada aí Cadê a Praga Esquerda? Ah tá, é que você trocou o nome, né? É, agora é aglomerado de túneis É, eu tirei o decreto que dá mais 10% Então o próximo turno vai ficar, acho, mais 3% Quando acabar o evento que dá mais 8% Aí vai ficar negativo Tem que ter uma situação política também Uhum Aí você vem aqui entregar essa unidade pro Albrecht Só vai mandar uma unidade? É, só o que falta É porque é que não... Pegou umas cavalarias um pouquinho melhor? A cavalaria eu recrutei pelo Global Ah tá Mas por que daí não recrutou essa cavalaria? A cavalaria é um pouquinho melhor só depois que eu botar Bordelô no nível 5 Porque aí como ela tem a ferraria eu posso recrutar todas Depois que eu começar a construir Ué, você não tem ferraria aqui? No Bordelô eu tenho Arsenal Cavalaria? Não, então Do Albrecht eu tô recrutando pro Global Tô pegando Cavaleiros do Reino mesmo Que é o que dá até agora De bom O Albrecht tá lá em Magrita Não, eu quero saber onde você tá recrutando a cavalaria Não, eu quero saber onde você tá recrutando a cavalaria Nossa, lá em Curúnio Tem que ser global mesmo É o que tem no momento É só isso Torcer pra galera da cruzada sobreviver a alguns turnos Acho que eu vou declarar Guerra Ocã na Grunde Tá partindo lá Ah, não faz isso não Rei das tumbas fizeram encantamento Ó, o Balthazar ganhou um nível Tá, vale a rebelião SGHMAR é o nosso setor SGHMAR é o nosso setor Eu não chego até lá Eu vou chegar até WISSEMBURG Acho que eu vou ter que lutar essa batalha Será? 14 na Guarnição mais o exército? Espero que eu não quero deixar ele crescer Capitão do PIC Não Tá, ok O Franks vai ter que esperar um turno pra poder recrutar outro tropa E você... Cadê o lança-granadas? Não sei, eu nunca usei eles É bom, Daniari, atrapalha a formação Mais quatro turnos, nossa O que eu faço com esse dinheiro? Caso o Korn esteja vendo, você acalme um pouco que eu vou fazer a sua tropa lá Tem que melhorar as outras Será que eu consigo paz com os... com Norsk? Você pode ter conseguido, daqui a pouco eles reclamaram a guerra de novo Mas aqui era arrancadinha Acho que eu consigo atacar o cemitério de novo Deixa eu ver, não tem nenhuma tropa Ah, automática Ah, nossa, vou pegar quase nada Vou devastar Atrapalhando eles, tá bom Eu não consigo ir pra água Toma o próximo clube, beleza Acho que até o fim do dia eu morro de dando um trovão aqui, né, velho? É, é legal que vocês tomam Eu adoro trovão, não reclamo não Deixa eu ver aqui Dá um efeito de imersão aqui pra essa tempestade do jogo Parece que ele aceita a paz Deixa eu ver se eu consigo arrancar uns milão pelo menos Não quer Ele aceita só a paz Vou pedir paz só pra... Aí ele para um pouco de me atacar Qualquer coisa eu cerco o gelodrato também Ali já resolvemos isso aí Que nem um homem Eu queria tanto Nossa, a Nuh tá quase rebelando Deixa eu chegar lá com o meu negócio Dá que vocês não querem me vender? Muito estranho pra Skaven não ter guarnição nenhuma em todos os níveis da cidade Ué Só dá pra construir guarnição Nossa, ficou bem Ficou ótimo em ordem pública agora Até estranho Em todos os lugares ficou ótimo Vamos ver Selo de sigma, resistência à distância Manter a linha Direito guarnição da hora agora Tá? Opa Ah não, canalizador arcana é o que eu quero Isso ajuda pra caramba Aham Magias infinitas Quer dizer, ele já tem uma taxa de recarga boa Uma coisa que eu acho estranho Por que o cara se rebela depois que eu fiz confederação com ele? Sei lá Mistérios O vovô tá bem, tá louco? Ele tá melhor que a gente? Tá cheio do dinheiro? O problema na saúde já resolveu também? É que o... É que assim, o meu chefe era chinês Aí você percebeu, né? Pela voz dele Aí eu trabalhei cinco anos com ele E nisso, pegou amizade, né? Cinco anos juntos É que ele se mudou agora pro Rio de Janeiro Vou ter que ir lá nas cruzadas imediatamente Esse cara tá apanhando o olho lá Eu nunca vi aquelas cruzadas ganhar uma Ah, eles vão ganhar agora O que você quer, Clonagrund? Aliança militar? Clonagrund ataca os... Os elfos ou não? Ninguém ataca os elfos Nem o jogador Ah não, fiz questão de espancar ele jogando com a Bretonha Bicho chato Ah, é chato, mas deixa eles quietinho no cantinho deles Deixa nada Ah, tava tão bom o ventinho de chuva Por que que tem que chover com vento? Ah é, falando isso, esqueci de recolher a roupa Acho que é meio tarde, se estiver chovendo Não, não tá chovendo mais É que tá abafado E eu também tô com calor Porque minha gata tá em cima de mim De novo Tinha uma época aqui na minha região Que ameaçar o chover já acabou a força Deixa eu ver Carac Zifrin quer que eu participe da guerra por trezentinho Contra quem? Norsk Acabou de sair da guerra Ô jovem Nossa, Carac Drac tá vivo ainda É, ficou um mod que tá na coletânea aqui É difícil eles morrem Só sobra a capital normalmente deles Mas eles ficam vivo Normalmente a capital é quase impossível de tomar Tribos dos machados sanguinários Onde que é isso? Alguma tribo dos homisferos, né? Nem sei Tá dizendo que tem força aqui igual aos piratas? Acho que não Beleza, eu perigo aqui Tá uma tempestade nesse mar aqui Como dá pra ouvir Mas temos uma viagem pra fazer O problema é esses exércitos aqui de Regimentos renomados com os vampiros Que pode me atrapalhar Mas vamos mesmo assim Ele não tem alcança pra me pegar Os piratas? Ou você vai lá pra... Não, eu vou pra ilha ali de Firos Se nenhum desses exércitos me atrapalhar Você vai com o pirata do seu lado? Vou Ele tem coragem Não vou abandonar meus irmãozinhos Agora eu tô vendo Cavaleiros de origem Cavaleiros deles Perrantes não pegam Vou pegar uns arqueiros pra essa galera aqui Só que aí o que eu vou trocar no meu exército? Seguidores de Nagashica Acho que eu vou cortar já Não precisa, já tô em guerra com eles Então tá Fica aí ganhando seus 50 Aumentou, aumentou Tá 80 agora Caraca, rico demais Isso aqui é metade, né? O que eles ganham é meu, né? Esse cara deve estar conseguindo construir nenhuma cidade Por isso que eles estão demorando tanto pra bater no... Na Bretonha Então, ó Salvei os seus aliados, né? Tirei o dinheiro inteiro deles Vou mandar o Cavaleiro Verde lá também Já que ele não tá entregando exército nenhum Só pra abalar a moral no visual dele Cavaleiro Verde Demora dois turnos pra desembarcar ali Caramba, por que que é tão difícil chegar ali, velho? O movimento tá mal pequeno Não sei, você que joga mais tempo não sabe Pai, por que eu tô com uma construção que dá 20% de movimento Aí eu tenho a habilidade que dá mais 10 Eu tô em marcha forçada Ele conseguiu andar quase nada Nossa Tá ruim o negócio, hein? Esse mar aqui tá embaçado, velho Eu tô uma tropa só Tá, deixa eu recrutar mais um aqui Ó, o front eu não vou recrutar Semigrifo Vai ficar sem Trazer aqui o maluco Beleza É engraçado que pra atacar eu consigo atingir o turno Pra voltar eu preciso de 3 Puxa Pula Ben Chaffin Muito estranho, essa ordem pública tá boa Isso, eu não vou reclamar da ordem pública Ah, tem um exército ali, agora lembrei Cadê? Ih, eu acho que eu vou ter que lutar contra o Osternak Eu não posso A Whistler não quer dizer Vamos ver Tipo, tá dando automática Vai lá Nem perdi a tropa aí Ah, você quase perdeu porque eles tinham uma milícia livre Eu também Ah, então é por isso que você ganhou Senão você tinha perdido Nem ia perder, não Você ousa dizer que eu perderia uma batalha dessa? Contra a milícia livre, sim Melhor unidade do jogo Tá, mais dois túneles rebela Deixa eu ver se eu chego lá com o meu personagem só pra desestabilizar o local ali Eu posso recrutar anões em Parravon Você consegue recrutar anões? Sim, os anões de Parravon Ué Que bug é esse? Não é bug o nome do mod Ah, será que é um aumento aqui em Bench? Nossa, eles não retomaram o que serve ainda Ah, vou aumentar aqui em Benchaffling Será que você não pediu dinheiro de novo? Eu não vou precisar por enquanto não Tudo bem, construir esses estábulos é a coisa mais cara desse jogo Mas... Aqui no nível 5 dos estábulos, por exemplo Você gasto 10.800 pra melhorar Uh! Doeu o bolso aqui, hein Aí depois nível 4, 9 Nível 3, 6.650 4.500 2.250 Nível 1 É de boa Pegar as cidades ali dos seguidores de Nagash Pra eu ganhar uma grana Só preciso do nível 5 aqui de Outdorf Vai custar 7.000 Achei que ia ser mais caro Olha o que mais que eu vou precisar aqui de Outdorf Ah, conclave de magos Que eu preciso desse Luminark E a academia imperial também, mas acho que eu vou repetir Tem a academia de Outdorf e palácio imperial Legal isso aqui A ver se destruiu alguma coisa, só pra fazer Já que agora na parte diplomática não tem nada Só talvez declarar guerra a algum aliado seu Nem brinca Nem brinca, eu tô indo lá ajudar eles Vamos lá O bom é que tá pra pegar pelo menos a maior parte do deserto aqui Debaixo, a maioria é tudo esse clima de deserto E é adequado pra mim Só que mais pra frente Ah não, tudo é deserto aqui no Impérios Mortais Ah não, tem uma parte ali que é Na região dos Orques Que é terra desolada Ali não consigo pegar Mas o deserto é tudo adequado pra mim Deserto é clima desagradável pra mim Eu vou limpar esse exército inteiro Pelo menos os seguidores de Nagash O Albre que vai limpar Agora o Cetra Vai ter que ser pelo Felipe Por causa da história dele Então, o Kindry ali já não é desolado pra mim É inadequado Deixa eu ver o dos Orques Tá, a montanha é inadequado Acho que o único lugar bom pra mim aqui seria a Lothurn Da região de Lua É agradável? Deixa eu ver É, aqui do Vórtice aqui é agradável O resto não é Ou é desagradável ou ruim Tô aqui de olho pra ver se esse navio pirata vai vir pra cima de mim Porque aí vai ser um problema Tem dois aqui Quer dizer, as suas regiões também são agradáveis pra mim Sim, mas você não pode pegar elas Quem disse que não? Só se você comprar Eu não quero comprar, é muito caro Não sei porque esses exércitos tem que aparecer Mesmo quando não tem ninguém jogando com a coisa dos vampiros Só tá com a palha Tudo bem, fica legal no mapa e tal Pô, deixa eu velejar em paz Cara que riu e não quero a Deus Gata, filha da puta Deixa eu ver se a mulher me respondeu A gente consegue um emprego depois da... Eles não querem fazer Falar com a gente Sai pirata, sai pirata, sai pirata, sai pirata Aguenta aí cavaleiro, tô chegando Sai pirata, sai pirata, sai pirata, sai pirata, sai, 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 sai Não saiu, beleza Agora o outro Tá, não vai me atacar A Storch está ao seu lado Agora deu pra chegar aqui em um turno, vai entender Qual que é o seu turno? É, Manana? Manana, Manana Manana, é Manana está convosco Cheguei rapaziada com os refri, daqui a pouco é nóis Vou pegar já essa rebelião ali de Alraic e recrutar minhas unidades tudo ali Essa tropa que você está mexendo aí, a do ladinho dela, é falha Não sei se você viu nos meus vídeos, mas acho que eu nem fiz o upload deles É, não vi não É aqui do lado daquele exército que eu estou? Sabe esse exército que você mexeu por último aí? Sim Então, é do ladinho ali Mas ele está bem perto do símbolo azul Olha o símbolo azul O da missão de base de quest Não tem nada, é Aqui, ó Ele está bem aqui, ó Ah, tá Ah, eu posso testar, colocar ele ali perto Você teleporta pra ver se pega reforço É Acho que é mais um turno até reportar Ah, não, é mais uns três turnos ainda O que eu ia construir aqui? Meu Deus do céu, gato Sossegue esse facho, tá louco Isso que ela é operada, imagina se não fosse Está com fogo na periquita até agora Que isso Ah Acho que eu vou esperar liberar os trabucos novos Por que minhas coisas tem que ser tão caras, velho? Ah, eu vou deixar o aglomerado de túneis aqui mesmo, sem exército E com um negócio que dá ordem pública E vou trazer o Gilan pra me ajudar também lá no deserto Porque não tem porque ele ficar aqui Ah, tá Agora eu vi aqui o vídeo que você fez Agora eu vi aqui o vídeo que você fez É, depois você olha aí Acho que ficou bom Mas era pra ver se está gostando Ahn... O exército meu é 9.400 Nossa Quanto que é a minha? Não sei, põe ali no ícone Manutenção de exército, 15.200 Aí É que você é rico ainda, velho Preciso pegar aquele deserto ali pra estabilizar a minha renda Acho que eu devo ter mais província que você Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... É, eu tenho nove Tá bom que eu tenho umas províncias aqui que tá 700, 400 A Stirland tá me dando 160 O Bank North que eu podia inventar cá pra eu ganhar um dinheiro, né? Eu acho que como eu não vou conseguir pegar catapulto ainda Eu vou voltar com as áreas do Felipe aqui Vai lá pra Coroner e vou lá saquear aquela cidade de Albion Pilear, na real Por que você não recrutou todas as unidades ainda nele? Porque eu tô esperando liberar a catapulta abençoada em Bordelô Pra fechar o exército Ah, você não pode ir? Você pode recrutar em outro lugar da catapulta? Acho que pelo global eu consigo Só conseguia no seu exército de navio É, então Não sei se vai dar Vem aí Cavaleiro Verde, já que você não faz nada, pelo menos vai navegar um pouquinho Eu posso você já, eu sou mais velho que você Mas a juventude atualmente é cansada Moris, beleza, prontidão pro serviço Vamos ver Vai dar rebelião, não vai? Diga que vai dar rebelião Vai dar rebelião, beleza Vai dar rebelião Vai dar rebelião Vai dar rebelião É porque eu quero que ele perca a mão Cê é louco, meu grief é muito bonito, velho Eu quero Escovei a pena dele hoje Ah, então Agora eu estou um pouco Receoso de pegar o lança-granada Porque Ele não ataca a unidade aérea Não Normalmente eu utilizo a unidade aérea É, como você substitui os arqueiros não é uma boa ideia pegar eles Parando pra pensar Deixa eu ver Deixa eu ver Não acho que não tem unidade aérea Nem o Nem o Esqueci o nome do louco Qual que é o nome do cara que vem do final? Os... Os... Os guias do caos? É, eles também não tem unidade aérea Eles tem de gargão e mantícora Deixa eu ver Deixa eu ver se é anti... É anti-infantaria É, eu acho que quando chegar o caos eu nem vou conseguir te ajudar aí, velho Só... Porque vai nascer aquele exército aqui perto do deserto também, na parte esquerda Mas normalmente nasce perto dos alunos Aí eu vou ter que lutar com eles, porque provavelmente todos esses dados aqui vão ser minha até lá Torcendo positivo Não tem velho não Aqui é o peito de frente Aqui nós... Nós é zika Não sei o que é isso As ordens Tá peitando quem de frente aí? Os cavaleiros Ah Nem sei o que é zika pra vocês terem uma ideia É aquela doença, mas o pessoal usa pra... Acho que zika já perdeu o significado no decorrer dos anos Simplesmente parou de chover como se nunca tivesse chovido hoje Então... É normal Fazer isso aqui e ganhar dinheiro As vezes o Thor dá um espirro lá e o missioner escorrega da mão dele Ele faz só pra encher o saco Ele faz só pra encher o saco mesmo Alguém deve ter comido carneiro dele e ficou pistola Acontece Beleza... A maioria das cidades pequenas estão tudo murada já Opa! Vamos turnar? Ah que merda Tem que cancelar isso aqui Ah... 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 Vou ter dinheiro Eu vou fazer Ou não? Ah faz aí Eu vou pegar nível 5 que é Outdorf Aí sim Quer dizer Vou pegar o excedente né De fazer o nível 5 A gente foi só tirar o Geelong de Pryce Cave que a ordem pública ficou menos 7 E a compulsão voltou a subir Que lixo Tem que deixar ele lá então Eles tem aquele negócio né Tradições locais Negócio mais inútil Não Pra gente é bom né Pros outros não E ainda estou velejando com o Geelong numa água verde aqui Puro Tietê Vale a pena ficar aqui Ah tá Que lá em Norsk é vermelho Aqui é verde de podridão E aí seguidor de Nagash Vai dar no pé agora certeza aqui É rapaz Você acha que sou besta? Ele foi atacar o exército da outra facção ali Maldito Pagará com sua vida por isso É ele foi atacar a última cidade ali dos... Quer dizer Ele não vai pagar com a vida dele porque ele já é um esqueleto né Mas... Você entendeu É Você vai pagar com a sua magia negra Manfred Manfred Tratado de paz Você não está mais em guerra com eles né Você que está Não Cobrou alguma coisa 800 Tá bom já Normalmente eles não tem dinheiro Agora que eles pegaram a Kislev com certeza eles tem Pior que está dando vontade agora de atacar eles só pra tomar essa cidade A Kislev tem aquele bônus lá de renda pras províncias adjacentes É porque daí não seria só Kislev, ele tem a outra cidade ao lado também Mata todo mundo Até que tu possui um ataque Vou mandar o... O Karl Franks lá Participar da guerra contra a Norsk Não Olha o cara que ZF agora tem dois exercícios depois que eu dei a província pra eles É sacanagem que você fez upgrade naquela província Ah acontece Você podia ter destruído antes É verdade Queria ver se a construção de guarnição ia ficar com eles, mas aparentemente não fica Eu não consigo ver, tenho que terminar o negócio aqui Deixa eu ver... um grungzinho Ah não, não ficou Zoado, devia ficar Bom, eu já alcanço ao Raik ali, não sei o que me espera Não, não alcanço não Como assim eu não alcanço? Mais um turno, hein Vamos acampar aqui nossos brother Vou pedir umas servas aí Ah, você não consegue dar Raid Não, pô, meu aliado, por que eu vou dar Raid? Não, ao Raik que não A construção de cavalaria desse barco aqui nem compensa, por que só deixa eu recrutar cavaleiros do reino Ué Bom, vou ter que voltar... ah não, peraí Voltou a... Estabilizar a ordem pública aqui, aí sim Então vamos embora daqui Fica mais dois É porque antes ia ficar menos sete Ah, você tem um personagem ali, não? Agora não mais É, só que você tem um pirata ali do lado Então eu vou ficar aí do lado do negocinho que você falou Aí depois você testa aí Aí, aí Peraí Eita Ele tá... Pra baixo aqui, ó Vem aí, ó, onde eu fiz o quadradinho Tá certo Eu desço mais um pouquinho Não, não, pra cima, pra cima Olha o cara Só um pixel pra cima Aí Não, isso vai dar certo Já dá pra atacar Pra que você tem essa tropa aí? Então eu ia botar no exército do Alberic Mas tem um exército de pirata do lado de Magritte, então não vai dar pra ir lá agora Não, pode ir Eu não vou atacar uma tropa sozinha Ele ataca? Oxi Não, eles nunca fariam isso Nada, só são piratas Eles são piratas honrados Pera, eu tenho... Tá, tá faltando dinheiro aqui O jogo tá me trollando Ah não, tá certo, eu fiz a construção de mim Se eu pudesse botar o Cavaleiro Verde no meu exército ele ganhava decisões da turma sozinho Ah Achei que você ia atacar o Sartosa Não agora Primeiro eu quero ajudar essa galera antes que eles morram Pra quê? Porque eles são da minha facção, eu tenho que salvar eles Missão emitida, esteja em guerra com os peles verdes e ganhe quinhentinha Guerra com os peles verdes tem umas cidades do lado das minhas Lá na Silvânia Como é que dá pra tirar esse exército daqui? Ah, personagem, presença militar, 17 O Boris dá muita ordem Ah, personagem, presença militar, 17 Ah, personagem, presença militar, 17 Ah, esse aqui ele já fez de... Beleza, ele já tá dando Imaculado, acho que eu vou retornar o Boris Aí eu vou refazer esse exército Será que eu já tiro tudo de uma vez? Acho que eu vou fazer isso Aí eu ganho os trocadinhos até chegar lá Aí eu ganho os trocadinhos até chegar lá Ó, o Frank está pronto? Está Você vai pra Forte Jacuba Que agora é dos... 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 Vampiros Só por existir essa cidade aqui de Al Raiq e o nome da província ser costa de árabe Eu tô indo na expectativa que eles vão lançar a facção da Arábia É... Acho que você vai ter que ficar esperando Nada Vai vir, confia Até agora um liberado é Kislave Por que que é um liberado esse? Ah, Kislave é embaçado, né? Sacanado, eu vou ter que retirar aquela construção Vai lançar a Kislave no Warhammer 4, a única facção Todo mundo vai comprar E aqui... Ah, filho da mãe Pediu a rebelião Agora fica aí Ah, vou tirar isso aqui A construção só pra fazer o nível 5 Opa Tem dinheiro de novo Onde que eu posso tirar aqui Eu não lembro o que eu fiz com o dinheiro Tô esquecido Tô esquecido Ah, Boris ganhou Um ponto Armadura de placas não precisa Faz investida Ok Ok Ai Ai Cortar a gravação um pouco Cortar? É... A cada 20 minutos eu... Tô finalizando a gravação e iniciando de novo Aham O Raik ali O Raik ali da rebelião tá nível 3 pelo menos Já vou pegar a cidade no nível 2, acho Quando eu ocupar Olha isso aqui, ó Junior Junior me manda uma solicitação de amizade Sem foto Sem amigo em comum Velho, quem é você? Só ignora De falso De falso Já basta as siliconatas que eu vejo nos X-vídeo Que isso, velho Que isso, velho Cheguei a tempo Ah, pera Você acha que vale mais a pena fazer confederação com eles? Ah, deixa aí Você ganha ordem pública Eu gosto de algum aliado É que você ganha ordem pública também Aham, mas eu não tô precisando não Eu tô Mas é porque eu perco, né? Ordem pública Os camponeses gostam de trabalhar, eles não reclamam não Só são os seus Então É, agora eu lembrei, né? Que eu ia deixar a Calfrantes ali pra retomar a cidade do mundo É, ó Tanto que se você recrutar os palutários, reclamam, tá? Aqui, ó Quando camponeses são recrutados, eles não podem continuar trabalhando nas fazendas Portanto, a renda das suas fazendas será prejudicada caso você faça a capacidade de recrutamento Mas faz sentido, velho Os bichos só querem plantar Então, eles só querem plantar arroz, velho Você acha que você tá lá de boa plantando seu arrozinho Aí vem um louco e fala Oh, vamos ali no deserto ali brigar com um esqueleto Aí você vai falar Porra nenhuma Ou não, vai sozinho Cara, que as gau desfila deus da morte Achei o Aqueles malucos que eu tô em guerra Tem o dos machados? É Os binários Tem emboscada revelada aqui, eu só não consigo ver aonde Tecnologia Tecnologia Vou pegar o que agora? Deixa eu ver Velocidade maior pra cavalaria Renda gerada por minas de ferro e minas de ouro 15% Não pode ser O que que não dá pra eu pegar? Ué Vou pegar esse primeiro Ah, aqui tem outro requisito Tá, o Raik Vamos lá Provavelmente eu tenho que lutar Tem bastante unidade dos exércitos deles Não é a cidade murada também? É Eu não preciso Você que sabe Ah, vamos, vai só pra dar uma brincada A gente não tô nem boa hoje Passou uma hora aí Vou nem construir nada Só vamos Pô, agora que eu fiz o corte do negócio É Tem umas cavalarias fortinhas ali A cavalaria vai cair pros arqueiros quando subir no muro Vamos lá Cortar o load, galera Carreguei Já tá quase Só não sei, você conhece a história do calendário? Gregoriano e o calendário Juliano? Não O calendário Gregoriano é o que a gente usa E ele tem esse nome Foi imposto pelo Gregório, alguma coisa de roupa Alguma coisa assim, não lembro agora Só que o calendário Juliano Era um calendário que existia na Rússia E os russos usavam esse calendário em vez de Um calendário Gregoriano Aham Aí adivinha Eu ataco o que? O lado esquerdo ou o lado direito? Então eu vou colocar os catapultos aqui no direito Pra acertar a galera que tá lá em cavalaria também Acho que vai alcançar Aí vamos atacar no máximo até essa murada aqui ó Daqui pra cá Tá, eu fico no cantinho aqui Vou tomar mais dano Vou botar o álbico ali na frente também pra pegar os jarqueiros deles O tio é pronto aí e dá um toque É, eu tô pronto já Beleza Aí o mais engraçado é que os russos cruzaram um calendário É, o mural tá aberto aqui, não sei se você viu Tem? Caraca velho, pera aí que eu tô indo pra cavalaria agora Nem vi que tinha rombo Eu também não Eu vi no mapa que tava quebrado, mas só Quero ver derrubar meu grifo aí, seus vacilão Quero ver derrubar meu grifo aí, seus vacilão Atira aí Atira aí que eu quero ver cair, tá lá no muro já Tei Eu descobri que se você apertar ALT mais K A visão fica cinemática Não sei se você sabia disso ALT mais K Ah, legal Só queria saber como é que te esconde o cursor Já mandei a cavalaria entrar lá, hein Ah, eu mandei o paladino Vou mandar sem faltaria por lá também, se quiser Eu vou pelo muro aqui Eu vou então subir aqui os arqueiros Ó, vou jogar uma magia lá no portão Uh! Foi legal porque eles estavam correndo pro outro lado ainda Tem que dar água pra essa galera, tá muito tempo no deserto Ah, eu ouvi um furo no muro, você já viu dois Eu já tô empadindo tudo aqui Eu só tinha visto aquilo ali que eu te falei Formação de lança pra pegar por trás Clássico Penetração máxima no inimigo E aí vacilão, tô no meio da cidade, carai Vai se rebelar não, velho Eita, o que aconteceu aqui? O que? Ah, ela soltou uma árvore ali no... É, o senhor deles é uma maga Inclusive o Lamato pega ela, cadê ela? Tá lá no meio Vai lá, grifo Deixa que a infantaria mata aí Um monte de cavalaria precisa flanquear lá no meio Eu mandei a minha cavalaria te ajudar ali Tô indo pegar a dama deles lá Para de jogar magia Chata Olha uma patada aí Você pegou a catapulta É, porque o grifo não sabe pousar aparentemente Não tirou carta Agora sim, dá uma patada na cara Paladino do lado Uma agarrada desse bicho aqui, velho É morte, não é certo Aqui não tem lei do feminicídio não A justiça, o martelho da justiça é unissex Mais um charge da cavalaria Mais um charge da cavalaria, vamos lá Tá uma loucura essa briga de cavalo aqui no meio A galera vem fazer cruzada e ainda tem que aguentar rebeldes da Bretonha Brincadeira, a gente tem que matar mesmo Ih, a mulher me fugiu, olha Olha os arqueiros dele voltou ali em cima da linha Vamos mandar catapulta acertar eles Ah, correram já Devidamente punidos pela insubordinação O machado Rita, ele tem muito Dá pra ver só pela empunhadura que fizeram Então vamos ocupar essa bagaça aqui E agora temos um terreno no deserto pra Partir pra cima da galera Você não fez confederação com eles ainda? Não, não vai fazer não pô Vou deixar eles vivos aqui Ué, mas você pode fazer Eu sei Então faça Não Sonha aqui o mundo Ah, pronto Você tem o seu reino aí, eu tenho o meu pra cuidar Vou melhorar as habilidades de combate do Albrecht Na verdade é o primeiro colocar aqui Não sei se você viu É aqui pra cima né Tipo aqueles caras chatos né, vai Faça a confederação logo Não Tem aqui uma construção de cavalaria Mas provavelmente eu nem vou manter Embora seria bom Só que a guarnição também é no nível 2 Então eu prefiro pegar a guarnição agora Já que não vai dar pra ficar nessa província aqui o tempo inteiro Tem certeza que eu vou fazer militar aí? Confederação? Tem certeza Não, não, confederação não Alguma coisa militar? Então é que aqui só tem o de cavalaria Não sei se vale a pena, eu prefiro deixar a guarnição aqui Sei lá Sei lá Vou mandar a galera aqui pra cima do deserto ali do Nagashi Vamo lá, é hora do contra-attack meus amigos Você criou a história no negócio? Meu, eu faço roleplay velho Eu não tenho saco pra isso Ahn... Eu já tava querendo cortar fora pra virar mulher Que isso Minha dama subiu de nível Minha dama subiu de nível Unicórnio só no nível 9 Então por enquanto Vamos ter que colocar aqui Ahn... Tá, vamos arpando ali pelo mar Vamos saquear umas terras de Norska Que eles vão ficar meio puto Essa é a intenção Eles vieram aqui duas vezes e eu não fui lá nenhuma Então... O cara que Zinfri tá em guerra com eles né Deixa eu chocar... Tá... Só que se eu mandar eles atacar lá eles vão levar o exército e vão com certeza ter uma rebelião aqui atrás Perder a cidade Vamo? Qual que é a ordem pública deles? Tá em 100 Mas vamos fazer o teste Tá em 100 Vem aqui, anões, vocês vão atacar Albion Vai lá, boa sorte Tem nem exército lá Albion é aquela cidade sozinha É a ilha lá Beleza, acho que é isso Cavaleiro Verde continua vindo aqui e fazer vários nados Só a presença dele já vai assustar galera Você pode ir fazendo um ataque Com ele? Não, ele não tem ação nenhuma, tá bugado Ah, tá Que bom né? É, super bom Ainda bem que não gastou nada pra chamar ele Missão emitida, recrute o seguinte tipo de unidade Máquina de cerco, plano superior O gera-sol O que é isso? Foco em artilharia Não Não Deixa eu... Será que eu faço bestiário? Não tô afim Olha a rebelião em DUN ali É, eu tô torcendo pro Umgrude não ir atacar lá Acho que não vai não Ele tá ocupado com os piratas ali Tá? Tá em guerra? Ah, tá não É, mas... Três túneis eu acho que ele chega lá Por isso que eu... Os piratas me odeia também Daqui a pouco eles vão ter que parar a guerra em mim Deixa eu levar o Boris lá Vai lá Boris Vai Boris Vai Boris Vai com o Franks Eu vou ter que atacar, acho que que leve primeiro antes de atacar forte Eu acho ótimo como você começa a construir aqui da Bretonha o Boteco Aí o Boteco vai pra Taverna Aí depois vira um Albergue E depois no último nível vira um Bordel Aí você perde o Cavaleirismo por isso Incrível O jogo é muito apurado Não tem entendido isso aí não jovem Não, o jogo é muito apurado Ah, vai lá, vai lá Eu acredito que você consegue tomar a cidade Acho que eles já conseguiriam agora Acho que eles já conseguiriam agora Ah, meu Mago da Luz ganhou pontos Eu não vou dar Cavalo de Guerra pra ele Ele é meio bosta Causa dano mágico moderado Um Gorteste Opa Aí sim hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá, deixa eu ver Esse aqui primeiro Construção, se não me enganei ia fazer aqui Essa paradinha aqui Já tô fazendo? Não tinha cancelado? Já faz esse O pessoal tá animado aí Meu vizinho é um pobre Tá tudo fechado aqui Mas... Ele põe a música num talo né Só foi falar em Bordel É aquele que não existe É então Só foi falar em Bordel Aquele com música de Bordel aí A galera já conhece Já do canal Das antigas E aí, pronto pra batalha? O que temos aí? Batalha de busca? Vamos aí Vê se aparece meu exército Ah tá Não posso querer Porque eu não tenho dinheiro Você tem quarenta Deixa eu ver quanto que eu preciso Batalha de transportar? Oitocentinho Eu tenho Pede aí Tem? Tem Pode pedir Manda aí Não dá Eu sei que tem que pedir Eu vou jogar aqui na tela Pera aí Eu não costume Pagamento Pô Vou arrancar todo o seu dinheiro Ah não vou pedir Os oitocentos só pra não te sacanear Pode pegar velho Eu vou saquear a galera lá em cima Vou pegar a cidade de risa da tomba Fica tranquilo Eu vou pegar só 797 Beleza Eu vou contra propor E oferecer 800 Fiquei com 100 exato de tesouro Olha o seu toque aí Tá satisfeito? Ixi Eu só não posso falar o que eu vou fazer aqui por causa disso Você deseja teletransportar? Não Cliquei no botão Funciona Filho da bunda Caiaca 4 exércitos Quatro? Onde você vê isso? Apareceu aqui violação de fronteiras na Imagrita E tem 4 exércitos Ah tá É porque pra mim só aparece o primeiro É então eu vou te avisar que tem 4 Obrigado Ah você que vai ter que se virar com eles? Pô eu não apareço Que triste Se aparecesse ia ser muito caído também Imagina Você ia botar 10 exércitos em volta Vamos lá gravar Olha lá o Balthazar Mando discurso Opa! Minha província Eu não vou mentir As chances da sua sobrevivência são pequenas E eu não vou até voltar Ah valeu né? Eu não moro pra caramba Começou Vem pra caramba Eu vou usar minhas artérias Para garantir que seus corpos Sejam entregados a Morsgard Essa é a maior recompensa Mais do que até o gold Porque o efeito da sua vida É uma preocupação eternamente Agora vem Fique-me 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 Os mortos que estão contra nós Permitam-me encontrar Esse amuleto de Eldritch Eu pedi Não por minhas próprias estudos Mas por O bom do Império Tipo O cara quer um amuleto Umidimensional Para estudos Não Não é para estudos Ele falou É para o Império Ah é Tá bom Vamos fingir o que é isso Eita Acabei cortando a gravação Acabei cortando a gravação Tá bom Ahn Tem uma guarda-tumba Só que eu posso usar essas lança-granada agora Mas então Você falou que tem quatro exércitos Então É melhor guardar essas lança-granadas para depois Vou deixar eles aqui atrás Estão prontos Vou deixar aqui a artilharia Aquela artilharia eu não preciso Não Só deixa eles atirando aí Que já dá para caramba Vou dar uma olhadinha nos grifos O meu é mais bonito né Mas vamos olhar esses aqui Cadê eles? Cadê eles? Ah tá aqui Ah eles são tão lidos Você vê que o cara que cria esses grifos O cara manja né Porque toda a ninhada é igual O cara realmente faz o trabalho dele muito bem Eu já tinha mostrado Pegasus Eu não lembro Já Acho que já Vamos lá Iniciar a batalha Vamos ver aonde vai vir os reforços Doçudos Nossa Bote os doçudos de volta a tumba Aí tá errado Quem seria os reis da tumba É Deixa eu ver Eu já vou lá com os grifos Aqui tem coragem Tem Também os grifos lá do esquerdo Já tá vindo a gente ali hein Pau charge Tem Não tem Ele não tem como segurar isso daí Não tem Ele tá perdendo metade da vida Cavalaria Cavalaria Ainda flanquear aqui Preciso do piqueiro Vou mandar a galera pro outro lado lá Usar essa granada Pra atirar na galera que veio Charge nos piqueiros por trás Deixa eu ver Eu volto aqui os grifos pra dar mais um charge Eu volto aqui os grifos pra dar mais um charge Espectro Rei Que bom Nossas granadas já estão lá dando uma explodida na galera Pior que eu nem vi Deixa eu ver aqui Vamos lá atirar Nossa que delicia Nas nossa granada A gente vai ver aqui Vamos lá atirar Eu vou lançar aqui no Espectro Rei Eu tenho quase certeza que vai aparecer alguém nas minhas costas Eu também Eu também Eu também Vamos inverter esses aqui Eu vou inverter esses aqui Vou dar uma investida à guarda da tumba aí no meio. Ah, valeu, valeu. Eu vou retornar a seu palco. Pode pegar os pequenos que os Griffes estavam brigando lá, que senão eles vão apanhar muito. Morcegos, espectro maldito. Volta, volta que você é necessário lá. Eu quase cancelei o charge deles. Só que os pequenos não morrem, deixe eles lá. Os Griffes estão brigando, cavalaria vindo ajudar ali, deixe eles. Pelo menos os espectro maldito quase foram já. Por causa da maldição. Vou lançar um cachorro ali no meio também. Beleza. Tá aqui no meio. Vai acertar. Tem que tá morrendo ali? Caldeiro do Império? Vou deixar. Esse pequeno não morre. Até explodir as granadas ali, ver se ajuda. Morcegos, vovador, tá lindo. Aumenta a margem. O Tectro-Rei tá caindo já. Foi até mais fácil do que eu pensei. Agora eu acho que acabou. Achei que apareceu até pelas costas, não apareceu. Agora dá charge dos aliados, vai gente. Ou até mais. E aí Oi gente. Ai, quito. Tinha que apareceu t3老師, vai gente. E aí Obrigado.